Cê não acha que dá um pouco tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim da sua grande novidade Vai casar até amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor na despedida Olha, eu não era tão bom assim em português Mas o ponto final eu usei dirente Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem teu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Vai que amanhã eu apareço Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor na despedida Olha, eu não era tão bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem teu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Vai que amanhã eu apareço por lá